Companheiros do PCO, sou o Tilly, sou militante do Partido dos Trabalhadores e vim aqui para deixar minha solidariedade a vocês pelo ocorrido, o ataque, digamos assim, a extensão das fake news de uma forma prática contra todos os órgãos de esquerda, de comunicação e apresentação de literatura da história política e social. Então é muito importante que os companheiros da esquerda façam essa denúncia no Congresso Nacional, nas suas lives, nos sites do partido, das suas fundações todas que estão, essas organizações, no ramo da esquerda, na posição em defesa da classe trabalhadora, é muito importante que todos nós nos juntemos para denunciar esse ataque ao partido da causa operária. Camaradas, estamos juntos e sempre na luta. Abraço!